Ser nordestino Sou gibão do vaqueiro Sou cuscuz, sou rapadura Sou vida difícil e dura Sou nordeste brasileiro Sou cantador violeiro Sou alegria ao chover Sou doutor sem saber ler E rico sem ser granfino Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser Da minha cabeça chata Do meu sotaque arrastado Do nosso solo rachado Dessa gente maltratada, quase sempre injustiçada Acostumada a sofrer Mesmo nesse padecer Sou feliz desde menino Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser Terra de cultura viva Chicanísio, Gonzagão De Renato Aragão, Ariano e Patativa Gente boa e criativa Isso só me dá prazer E é por isso Que eu tenho orgulho em dizer Meu obrigado ao destino Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser